a escola do Música. E fora isso, nós sabemos, vocês devem estar acompanhando, o quanto uma atividade dessa eleva a autoestima dos seus filhos. Porque eles vão contar para a avó, para os amiguinhos, para os tios, olha, eu estou no coral, eu estou me apresentando na comunidade. E no próximo mês nós vamos nos apresentar lá no evento da Macaronada Polar. E aí